Silvano Salles Você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão Mas eu vim pra me declarar pra ela Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão E eu não saio daqui sem falar com ela Pode me mandar embora, eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo e o paredão ligado Tô tomando toda, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão Mas eu vim pra me declarar pra ela Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão E eu não saio daqui sem falar com ela Pode me mandar embora, eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo e o paredão ligado Tô tomando toda, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Pode me mandar embora, eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo e o paredão ligado Tô tomando toda, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Música Música Legenda Adriana Zanotto